Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, lá em Salmos 22, versículo 10. Diz assim, Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, tu és o meu Deus. Na verdade, gente, o que eu vou falar aqui hoje é algo muito simples, mas é a minha história de vida. E eu vou contar o meu testemunho. E se eu pudesse dar um outro nome que não fosse o meu testemunho, sabe o que eu falaria para vocês? Antes de Jesus e depois de Jesus. Porque a diferença, aquilo que Deus fez, que Jesus fez na minha vida, quando eu aceitei Ele, o sim, eu disse sim para Ele, foi algo tão maravilhoso. Então, hoje eu tenho essa oportunidade. Muitas vezes vocês hoje ouviram tantas as nossas histórias, minha e do Lucinho juntas, a nossa família, contada pelo Lucinho. E hoje vocês vão ouvir muitas das nossas histórias, compartilhadas através da minha vida, através da vida de uma mulher. Vocês podem aplaudir a minha vida para a glória de Deus, irmã. Aquilo que Jesus fez. Então, aqui, hoje, eu não estou aqui como representando uma mulher demais, uma mulher maravilhosa, não. Eu estou aqui para poder falar que aquilo que Jesus faz na vida de uma pessoa, seja ela uma criança, seja um homem, seja uma mulher, é tremendo, é maravilhoso. E se você que está aqui, ou que está nos assistindo através da Rede Super, você não conhece Jesus maravilhoso, hoje você pode abrir o seu coração para Ele, Ele vai fazer algo maravilhoso na vida de vocês. Então, a minha oração aqui hoje, é para que no final dessa pregação, vocês tenham recebido ainda mais o Senhor, e que a história de vocês também seja transformada para a glória de Deus. E eu quero contar um pouquinho da minha adolescência. Gente, a minha adolescência, eu era uma adolescente muito tímida. Eu era muito tímida mesmo. E eu sou uma menina, eu nasci no interior de Minas Gerais. Sou de uma família muito simples, é classe social muito simples, família batalhadora, graças a Deus. Mas na minha adolescência eu tinha muitos complexos. E eu tinha muita vergonha, eu era muito insegura. E eu me lembro, eu era tão complexada, tão complexada, eu achava que todo mundo, qualquer pessoa era melhor do que eu. Sabe o que eu fazia quando chegava visita na minha casa? Eu me escondia debaixo da cama. Eu me escondia debaixo da cama porque eu tinha vergonha de olhar para as pessoas e que elas olhassem para mim. Porque na verdade, aquilo, a forma como eu me via, eu não me sentia feliz. E o que aconteceu? Eu fui a primeira a me converter na minha casa. Eu não nasci numa família evangélica. Então, na minha adolescência, eu comecei a frequentar barzinhos, discoteca, boate. Como que se fala hoje em dia? Porque isso tem tanto tempo. Boate? Balada? Meu Deus! O tempo passou muito, gente. Então, eu ia para a balada, comecei. É lugar que mexe o corpo, vocês sabem, né? Para dançar. Porque discoteca é tão diferente. E aí, eu comecei a frequentar barzinhos e boates muito cedo na minha adolescência. E aí, para que eu me sentisse aceita pelo grupo que eu estava com eles, eu comecei a beber e a fumar muito novinha. Por quê? Porque eles faziam isso. Então, a forma que eu queria, que eu me sentia assim, ah, vou conquistar essa galera para mim também. É fumando e bebendo. Fumando e bebendo, fazendo as coisas que eles fazem. E aí, eu olhava para a minha história e pensava assim, gente, isso não tem nada a ver comigo. E eu me lembro que eu fazia escondido dos meus pais. E quanto mais eu bebia e eu fumava, eu pensava assim, isso não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque mesmo ainda não tendo um encontro verdadeiro com Cristo, eu tinha muito temor a Deus. e eu falava assim, meu Deus, que tristeza, que tristeza, o que é que eu faço? E quanto mais eu olhava para a minha vida, e eu bebendo e fumando, escondido dos meus pais, e eu falava assim, não é isso que eu quero para a minha vida. E eu era conhecida como a menina sorriso. Ou seja, as pessoas me viam como alguém feliz. Só que nessa minha tentativa de querer ser aceita pelas pessoas, de querer fumar, de beber, mas eu me sentia triste, e eu via que eu estava indo para um buraco, para um buraco sem fim. E eu pedia socorro para Deus. Deus, o que é que eu faço da minha vida? Me dá um socorro, me dá uma luz. E eu me lembro que eu e minha família, nós mudamos para um lugar, e ali começou a construir uma igreja evangélica. E aí a igreja começou a ser feita ali, os cultos dentro de um porão, lá no fundo. E eu olhava para a vida dos crentes, e eu pensava assim, meu Deus, que coisa mais louca que eles têm. Eu preciso de beber, de fumar, de me sentir aceita pelas pessoas, para eu me sentir feliz. E as pessoas pensam que eu sou feliz, mas eu não sou feliz, é nada. E o Senhor sabe disso. E cada vez mais eu estou me sujando, eu estou tolando, eu estou ficando cheia de lama, de pecado, coisas que não têm a ver comigo. E aí, por eu ser muito tímida, eu cheguei para uma moça, que eu vi que ela frequentava essa igreja, e pedi para ela me esperar, e me levar nessa igreja evangélica, porque eu tinha muito vergonha de ir ali sozinha. Aí combinei tudo com ela, bonitinha, e eu fui para a igreja evangélica. Na primeira vez que eu fui para a igreja evangélica, eu fiquei assim, meu Deus, é isso mesmo, esse povo é muito feliz. Tudo deles é aleluia, glória a Deus, que demais. Meu Deus, eu quero isso para a minha vida também. E eu fiquei muito empolgada com aquilo que eu estava vendo, e eu quis isso para a minha vida. Então, com 18 anos de idade, eu me converti a Cristo. E aí, assim, Deus fez algo tão bonito na minha vida, tão lindo, porque esses complexos que eu disse que eu tinha de me esconder debaixo da cama, esses vícios que começaram a vir sobre a minha vida, de bebida, de cigarro, eu não tive dificuldade em deixar para trás. Quando eu conheci o amor de Jesus, eu me senti assim, tão aceita por Ele, porque para as pessoas, para o mundo, eu tinha que fazer essas coisas, beber, fumar, ser legalzona, ser doidona, mas quando eu encontrei com Jesus, Ele falou assim para mim, Ei, filha, Ei, Pathy, vem para mim do jeito que você está, eu te amo assim como você é, você não precisa ocultar coisas de mim, porque eu conheço você. E é essa parte que eu quero para mim. Então, o meu encontro com Cristo se deu dessa forma. E foi na igreja evangélica, depois de três anos de convertida, eu me converti, gente, e tudo na minha vida era igreja. Assim como eu falei, eu comecei a sair cedo demais, frequentar bazinhos, boates, mas quando eu fui para a igreja, eu não queria saber mais dessas coisas, eu queria só Jesus. Só Jesus, porque Ele era a minha verdadeira felicidade. Aí sim, eu tinha encontrado a minha verdadeira felicidade, que era Cristo. Então, tudo na minha vida era igreja, era servir a igreja, era amar a igreja, era saber o que o meu pastor estava precisando, era ser aquela pessoa que estava ali, para o que deve, é limpar os brancos, é frequentado dos cultos, das vigílias, e como eu sou do interior, a gente subia muito para o monte, para orar, sabe? A gente ia para os montes, lá o Senhor derramava a glória dEle, o poder, e era uma maravilha. Só que quando eu fui para a igreja evangélica, eu tive uma dificuldade, porque eu pensava, assim, que tinha alguém contando a minha vida para o pastor, sabe? Já aconteceu isso aqui com alguém que está aqui? Porque tudo que o pastor falava, parecia que ele estava revelando a minha vida. Como assim, gente? É um vidente? Quem que é esse homem? Que sabe a minha vida toda. Mas, na verdade, é porque ele estava ali pregando a palavra de Deus, o poder de Deus, e a minha vida, eu precisava daquilo que ele estava falando, eu precisava de Jesus, do poder dele. Então, muitas vezes, no início, assim, eu vi o pastor, eu escondia dele, que eu pensava assim, meu Deus do céu, eu não vou deixar ele olhar para mim, não, porque ele está sabendo tudo da minha vida. Então, essa foi uma coisa que eu fiquei meio assim no início, mas aí, depois, eu fui reconhecendo o amor de Jesus, o poder dele, e aí, foi então que eu conheci o Lucinho, três anos na igreja. Muitas pessoas acham que eu fui para a igreja por causa do Lucinho, vocês acreditam? Mas eu tenho certeza que aqui ninguém pensa isso, amém? Então, eu estava lá na igreja, de repente, eu vejo o Lucinho, e eu pensei, meu Deus, que anjo, esse menino bonito. Eu olhei para ele, e eu logo, pensei em anjo. Na verdade, gente, o Lucinho, o que mais me chamou, assim, a atenção nele, era o jeito dele. Ele tinha muita paz no coração dele, ele tinha a paz de Jesus, né, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, e eu olhei para ele, e falei assim, meu Deus, põe esse anjo na minha vida, Deus. E aí, mas eu pensava assim, quem sou eu, para ele olhar para mim? Porque Jesus estava ainda me, me moldando, me transformando, eu era uma pessoa, que eu me achava assim, completamente incapaz, como que ele vai olhar para mim? Ele já pregava a palavra de Deus, já era grandemente usado, pelo Senhor. E aí, eu me lembro, que muitos meninos olhavam para ele, e pensavam a mesma coisa, né, que menino bonito, mas eu fui esperta, eu já falei com Deus, que anjo Deus, eu já fui para o espiritual, aí Deus, só sei que Deus fez dar tudo certo, então aprende aí, relacionamento, quando se trata de amor, vai para o espiritual, vai falando com Deus aí, no mundo espiritual, né, não? E aí, eu me lembro, que depois, conversando com o Lucinho, ele disse, que ele olhou para mim, e quando ele olhou para mim, ele disse assim, uau, que Fernanda Bruna, nesse cabelinho, japonesinha, e ela é linda demais, Deus, me interessei por ela, e, que japonesinha, ele falou para mim, isso depois que eu fiquei sabendo, e eu fiquei muito feliz, porque a Fernanda Bruna, é uma mulher de Deus, maravilhosa, cheia da unção, do poder, e eu fiquei tão feliz, e mais feliz ainda, que ele olhou para mim, me achou bonita, né, ele se sentiu interessado, por mim, mas na verdade, ele disse que também, que o que mais atraiu, ele na minha vida, em mim, foi a minha alegria, então, a nossa história, juntos, começa aí, né, de descobrimento, a gente conhecer um ao outro, e eu me lembro, que o Lucinho chegou para mim, e a primeira vez, que ele chegou, ele disse assim, Pathy, eu quero conversar com você, primeiro, nós nos tornamos amigos, nós nos tornamos amigos, nós ficamos dois meses, sem ter nenhum contato, um com o outro, sem pegar na mão, sem beijo, sem abraço, sem nada, e aí, depois, ele virou para mim, falou desse jeito, eu quero conversar com você, disse para ele, então, vai lá na minha casa, se você quer conversar comigo, dei moleza para ele, não, quer conversar comigo, vai lá na minha casa, ele foi todo bonitinho, e ele falou assim, olha, eu estou gostando de você, queria saber, o que você acha, sobre namorar comigo, eu virei para ele, e falei assim, sabe que eu não sei, e falei com ele assim, vamos orar, e aí, nós oramos algum tempo, e depois, nós nos encontramos, e foi tão bonita, a nossa história, desde o início, porque, nós não tivemos pressa, no nosso relacionamento, na verdade, nós conhecemos, a nossa alma, a alma do outro, os valores, aquilo que um, desejava para a vida, do outro também, sabe, de repente, você está aqui, e você está assim, tão desesperado, para namorar, quero começar a namorar, quero começar a namorar logo, né, está na carne, porque está desesperado, para dar uns beijos, vai com calma, vai com calma, conheça primeiro, o coração da pessoa, quem ele é, quais são os valores, os princípios, mas gente, por que eu estou compartilhando, com você, a minha história, porque de repente, você está aqui, e você olha, para a sua vida, e você pensa assim, que você, é uma pessoa, como eu era, uma pessoa, que me achava, completamente, insegura, incapaz, eu era tão incapaz, de subir aqui no púlpito, eu falo muito isso aqui, para encorajar vocês, por que? Principalmente, as mulheres, sabe o que eu percebo? Que o diabo, uma das áreas, que ele quer impedir, nós, como filhos de Deus, é a nossa timidez, é a nossa insegurança, é nós não acharmos, que nós somos capazes, de subir aqui, de pregar a palavra de Deus, e testemunhar, aquilo que Deus faz por nós, mas sabe o que é o mais difícil? A gente se engana muito, o mais difícil, na verdade, não é a gente subir aqui, e pregar, e encarar, o rostinho do outro aqui, na verdade, é nós vivermos Cristo, dentro da nossa casa, é nós dizermos sim, para Jesus, todos os dias, quando nós nos levantamos, quando nós enfrentamos, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos desafios, mas assim, o diabo, ele tenta enganar a gente, com mentiras, com coisas, que não são verdadeiras, e muitas vezes, a gente vai aceitando, isso para as nossas vidas, e nós esquecemos, de viver, o verdadeiro cristianismo, o que é o verdadeiro cristianismo? É você lá, com sua mãe, com seu pai, você sendo um filho obediente, você respeitando, a sua mãe, seu pai, é o marido e a mulher, servindo, amando a Deus, amando, respeitando um ao outro, é você jovem, que está namorando, você respeitar, o corpo, da sua namorada, é você namorada, saber, até onde você pode ir, que roupa que você pode usar, quais os comportamentos, que você mulher, deve ter ou não, você jovem, então, este é o evangelho, então, quando eu falo assim, sobre termos ousadias, e vivermos Jesus, pregarmos Jesus, realmente, a gente tem essa sensação, de subir aqui no púlpito, e pregar, mas não é não, Jesus nos convida, quando a gente aceita Jesus, Jesus nos convida, para um relacionamento, de intimidade com Ele, de proximidade com Ele, e sabe o que acontece, gente, sabe o que eu descobri, na minha vida, que Jesus, Ele está chamando, uma geração de jovens, de homens, de mulheres, de papais, de crianças, adolescentes, corajosos nele, é nele, então, quando nós, levantamos de manhã, e a gente vai enfrentar, a nossa vida, os desafios daquele dia, nós temos que, lembrar disso, é o Senhor, quem me capacita, é o Senhor, quem me dá coragem, eu tenho Jesus, comigo, então, essa pregação, que hoje, é toda para mostrar, o poder dele, aquilo que ele fez, e aquilo que ele faz, e então, eu sim, nós começamos a namorar, e foi um momento, assim, muito bonito, das nossas vidas, eu me lembro, que no nosso namoro, a gente passava, a gente não tinha dinheiro, para nada, vou contar, bem resumidamente, porque algumas pessoas, já conhecem a nossa história, mas a gente era muito feliz, a gente via Jesus, na vida, um do outro, então, como eu, lá atrás, eu me lembro, que eu, procurava felicidade, em coisas e pessoas, mas quando eu encontrei, Jesus, eu descobri, que ele era a minha, verdadeira felicidade, eu descobri, que eu queria viver Jesus, mas eu queria viver, Deus, num relacionamento, com uma pessoa, que também amava ele, então, eu olhava para o Lucinho, eu me lembro, que no nosso namoro, ele não tinha condições, de me dar um presente, muitas vezes, os amigos dele, ficavam com dó dele, juntavam, fazia uma vaquinha, para ele poder, me dar um presente, no dia dos namorados, ele trabalhava, mas ele ganhava, muito pouco, ele fazia bico, sabe, tipo assim, dava aula de inglês, e aí, recebia uma graninha, ele morava, com os avós dele, ele tinha acabado, de chegar dos Estados Unidos, a mãe dele, tinha falecido, e eu conheci ele, por causa disso, mas foi um namoro, assim, muito lindo, muito puro, muito santo, e eu me lembro, que uma das coisas, mais legais, do nosso relacionamento, era isso, porque, eu não me importava, que ele não tivesse, alguma coisa, bens materiais, para me dar, eu queria construir, a minha história, com ele, a minha história, com Jesus, com fé em Deus, e nós, éramos tão livres, e nós,